Na descrição desse vídeo, você poderá baixar esse áudio para ouvi-lo quando quiser, sem precisar de internet. Também poderá adquirir o espetacular e-book do Espetário e as 7 Chaves da Provisão Infinita, que contém 7 vídeo-aulas para realmente você ativar tudo o que desejar. Roberto Boni, Hipnoterapeuta Treinador Mental Você sabia que tudo o que você falou e fala volta para você multiplicado 70 x 7 mil vezes? Então ouça esse áudio e programe seu cérebro esse hábito de sempre, abençoar tudo, agradecer por tudo e assim você verá a sua vida se transformar em plena prosperidade, riqueza, alegria, felicidade e abundância. Deus provê riquezas da noite para o dia, Deus provê riquezas da noite para o dia. E aí, tudo o que pago, sempre volta para mim 70 x 7 mil vezes multiplicado. 3 mil vezes multiplicado. Por que? 8 mil vezes multiplicado. 7 mil vezes meetings. 9 mil vezes. 8 mil vezes multiplicado. Qual o vestimento que você vai fazer? que quando você quiser, quando você quiser, todos os outros, todos os outros, mensalmente, mensalmente, 3, 1, por que quanto mais agradeces, mais e mais recebo, tudo de bom com o universo, o que mereces? Por que? Por que? Por que tudo que paguei, tudo que falo, sempre volta para mim, setenta vezes, sete mil vezes multiplicado. Por que? Por que? Como consegui? Qual investimento que você vai fazer com o dinheiro, quando você quiser, quando você quiser, todos os outros serão multiplicados? Qual? Qual investimento que você vai fazer com o dinheiro, quando você quiser, todos os outros serão multiplicados? Qual? Qual? 3, 1, 8, 7, 9, 8, 7, 4, 1, 3, por que, quanto mais agradeces, mais e mais recebo, 7, 7, Tudo de bom com o universo, o que mereces? 7, 4, 1, 1, Porque tudo que paguei, tudo que pago, sempre volta para mim, setenta vezes, sete mil vezes multiplicado. Por que? Qual investimento que você vai fazer com o dinheiro que sobra todo mês, que quando você fizer, todos os outros serão multiplicados? Qual? Qual investimento que você vai fazer, que quando você fizer, todos os outros serão multiplicados mensalmente? Qual renda? Quando dormia, trabalhava, me divertia... Porque quanto mais agradeço, mais e mais recebo... Três, um, porque mereço oito, porque sete, nove, oito, porque tudo que paguei... quatro, por que, tudo que paguei, sempre volta para mim, setenta vezes, sete mil vezes, multiplicado, oito, sete mil vezes, multiplicado, sete mil vezes, multiplicado, nove, oito, sete, quatro, Qual investimento e investir para fazer você vai fazer você aqui em contínio de meses? Wherever, você serve! Quando você quiser, você amar The C préparation commensalmente Qual investimento e investir para fazer você Quando você quiser, você vai fazer o quê Quando você quiser Quando você quiser, você vai fazer você Ficando essa Cricket Рüngared Todos os outros grêmios ficarão respeitados Qual investimento e o investimento que você vai fazer você Sete... Nove... Oito... Sete... Quatro... Hum... Como consegui que o meu dia a dia se multiplicasse? E por que quanto mais agradeço, mais e mais se há tudo de bom para o universo? O que mereço? Por que que... Porque tudo que paguei... E tudo que pago... Sempre volta para mim... Setenta vezes... Sete mil vezes multiplicado... Sete mil vezes multiplicado... Por que? Qual o investimento que eu investirei em você... Que quando você quiser... Todos os outros serão multiplicados? Qual? Qual o investimento que você vai fazer? Que quando você quiser... Todos os outros serão multiplicados? Qual? Oito... Sete... Quatro... Um... Três... Um... Oito... Sete... Nove... Oito... Sete... 4, 1, 3, 1, porque quanto mais agradeço, mais e mais recebo tudo de bom do universo, porque mereço, 4, 1, porque tudo que paguei e tudo que pago sempre volta para mim. Tenta vezes, sete mil vezes multiplicado. Por que? Qual investimento e investimento vai fazer? Que sobra do mês, que sobra do mês, quando você quiser, todos os outros serão multiplicados. Qual, 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 qual investimento, qual investimento vai fazer, que fazer, que quando você quiser, todos os outros serão multiplicados, mensalmente. Qual, 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 qual. E o excelente administrador. Deus. Provê. Tudo que você pagou. Multiplicando. Tenta em vezes. Três mil vezes. Oito. Sete. Nove. Porque você. Agradece. A tudo. Quatro. Deus. Provê. Tudo que você pagou. Um. Paga. Oito. Volta para o sete. Porque quando há em mais e mais e mais e mais e mais e mais recebo. Tudo de bom no diverso. Porque merece. Agradece. E abençoado. Todo dia. Oito. Porque tudo que paguei. Oito. 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 Qual investimento... Fazer o que fazer... Todos os outros caras. Nenhum salve. Qual? Por que quanto mais agradeço... Mais e mais... Recebo... Tudo de bom do universo... Porque mereço. Por que que? Por que? Por que tudo que paguei... E tudo que pago... Sempre volta para mim. 30 vezes... 7 mil vezes. Multiplicado. Por que? 3. Por que? Oito. Qual é o investimento que nós devemos fazer... Que sobra do mês, que sobra do mês... Quando você fizer, todos os outros serão multiplicados. Qual? Qual? Qual investimento você vai fazer? Quando você fizer, todos os outros serão multiplicados. Mensalmente. Quatro. Um. Três. Um. Oito. Oito. Sete. Nove. Oito. Sete. Quatro. Um. Três. Oito. Sete. Nove. Oito. Sete. Quatro. Um. Porque quanto mais agradeço, mais e mais recebo multiplicados de bons diversos, porque mereço, porque trabalhava e me divertia, porque tudo que paguei e tudo que pago sempre volta para mim, setenta vezes, sete mil vezes multiplicado. Por quê? Qual investimento que você vai fazer que sobra que mês quando você quiser todos os outros serão multiplicados? Qual? Qual investimento que você vai fazer que quando você quiser todos os outros serão multiplicados mensalmente? Qual? Porque quanto mais agradeço, mais e mais recebo tudo de bom universo, porque mereço, você é um excelente administrador. Por quê? Porque tudo que paguei e tudo que pago sempre volta para mim, tudo que você vai fazer, porque tudo que paguei e tudo que paguei e tudo que pago sempre volta para mim. Qual investimento que você vai fazer com o dinheiro e fazer com o dinheiro que sobra todo mês multiplicado? Quando você fizer tudo e você fazer o seu grão devagar, volta para você. 70 vezes e 70 mil vezes multiplicado. Simplesmente, continue agradecendo. E abençoado, todo dia, você vai ser.